Música O Natal do VQV nesse certo momento no Arraia de Pitanga inicia o show de Felipe Escandurras e André Pereira é o secretário de Cultura e Turismo do município Laude Freitas tá lindo demais André Tá lindo, tô muito feliz com o resultado É isso aí, Laude Freitas tá bombando, é São João, vem pra cá, ainda tem amanhã, depois de amanhã e sábado ainda vai passar aqui Thierry, Thiago Aquino, Palamansa e muitas outras cartelove é aqui o São João e Laude Freitas São João e Laude Freitas, o maior São João da Bahia e da região metropolitana e é ele que está na frente da porta, André Pereira Coisa linda André, esse trabalho seu tem que ser parabenizado, parabéns Obrigado, mas não podemos deixar esquecer Prefeita Moe Magra Macho me deu a liberdade pra poder fazer isso e eu quero agradecer ela, minha prefeita estourada Beijo prefeita Prefeita Moe Magra Macho, parabéns Prefeita Moe Magra Macho 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 Prefeita Moe Magra Macho